A Operação Vértice uniu policiais militares de 71 cidades com o objetivo de combater o crime organizado no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. É muito evidente o crescimento, a expansão do crime organizado em todo o país e fora dele. E esse cenário, isso é perceptível em nossa região também, a presença dessas organizações criminosas, das facções criminosas, seja através das operações do GAECO, as operações do GAECO sinalizam muito bem isso. Algumas ocorrências com o Tribunal do Crime, que é uma atividade própria de crime organizado, também estão presentes na nossa região. Essas operações que são desenvolvidas aqui nas três regiões, com foco em lavagem de dinheiro, corrupção, também evidenciam muito a presença do crime organizado. E é o papel da Polícia Militar e dos demais órgãos de segurança pública fazer o enfrentamento desse problema. Até porque nós temos uma situação de criminalidade ainda controlada. A presença dessas organizações criminosas com as modalidades criminosas em que eles atuam, tráfico de drogas, roubo de carga, contrabando, descaminho, isso pode mudar esse contexto que nós temos aqui hoje nas nossas regiões de segurança pública. Pode agravar os índices de criminalidade. Então, nesse sentido, as três regiões se articularam para desenvolver operações pontuais, focadas nesse combate ao crime organizado. Os comandantes da PM se reuniram com a imprensa para apresentar os resultados dos trabalhos ao longo dos sete dias de operação. Mais de meia tonelada de drogas apreendidas, 16 armas de fogo, 170 pessoas presas e 64 apreendidas por diversos crimes. A nossa atuação foi bem focada, temos alvos já definidos. É tanto que a gente envolveu polícia civil também para a gente conseguir agir de forma mais integrada e conseguir melhores resultados. Então, os mandados de busca e apreensão, por exemplo, já eram de casos que a gente vinha levantando, estudando esses alvos, com foco justamente naquelas pessoas que participavam do crime organizado. Então, a ação foi bastante pontual, com foco a atacar o crime organizado, até em uma busca de integrar todos os órgãos de defesa social para conseguir esse resultado, de reprimir o crime organizado e prevenir a incidência criminal da agora para diante. Durante a coletiva, os comandantes anunciaram que vão aproveitar essa união entre as três regiões de polícia militar para buscar mais recursos, para que os militares possam apresentar resultados ainda melhores. Nós fizemos a operação agora, vamos avaliar os resultados, avaliar as estratégias e em uma próxima edição da operação nós, com certeza, teremos resultados ainda melhores. A nossa região aqui tem características muito próprias, bastante semelhantes nas três regiões, tanto no Triângulo Norte quanto no Triângulo Sul e mesmo no Alto Paranaíba. É uma região economicamente significativa para o Estado, que é rota, sim, de tráfico, de criminalidade, que vem inclusive de São Paulo e de Goiás. A polícia militar é uma só, apesar da diferença de regiões, é só administrativa, só para facilitar a coordenação. Então, a estratégia mais acertada, mais efetiva, é realmente a integração. Não há outro caminho de trabalho que não esse.